Acho que ele não sobe aqui galera Ai não sobe o caralho Fala galera do Blue Game, bem vindos a mais um vídeo Nós tamo aqui com, opa ta muito alta essa sensibilidade Ai garoto Nós tamo aqui com mais um vídeo de Bioshock galera Bioshock Infinity, nós tamo aqui na loja do armeiro Cês lembra dessa porra aqui? Nós, vamos relembrar um pouquinho então Nós estamos aqui pra conseguir um trato com o Shen Li Eu acho, eu acho que é isso Pra ele nos conseguir algumas armas Pra nós fazermos uma troca Uma troca por um navio né cara Por um navio voador Navio voador, é isso aí E eu não sei pra onde tem que ir Mas eu vou, provavelmente eu vou olhar as coisas aqui Size cheios Ah tá, eu tinha, eu tinha, eu tinha size aqui Tô procurando uma máquina por aqui galera Vejo que a iluminação aqui é bem legal Aqui é mais vermelho os negócios aqui As coisas aqui são bem mais vermelhas Por causa que o lugar parece ser uma Um local de ferreiro mesmo né cara E essa arma aqui galera Nossa, que coisa linda essa arma Tem nada pra roubar aqui no Garamabuda? Tem nada pra roubar aqui no Garamabuda? Então vamos né, já que não tem nada pra roubar aí Então vamos Parece que aqui dentro nós Não sei se nós vamos encontrar alguma coisa Olá, Sr. Lin Chen, Lin Chen, Lin Tem alguém aqui? O que aconteceu? Alguém trabalhou esse lugar O local constabulary É, parece que alguém zoou o lugar aqui galera Que isso, tem alguém Tem alguém lá embaixo galera Acho que nós vamos ter que voltar agora Olha lá, tava encostadinho ali Vamos voltar lá Qual é? Ah tá, é a mulher dele Agora eu me desculpe de você Nós estamos procurando o Sr. Lin Sr. Lin Sr. Chen Lin Sr. Lin, não está aqui Ele, ele, foi Foi, foi? Eles tomaram A equipe voando Eu peço, Garamabuda Peço, dê o seu marido Dê o seu marido Dê o seu marido Onde eles tomaram ele? Sim Todo mundo vai para o clube de bom tempo Onde está esse clube? Mano, por favor, onde está esse clube? O p***er vai encontrar Sabe por mim Por que não a Box Bulli ajudar Chen Lin? Por que não a Daisy Fitzroy ajudar Chen Lin? Eu vou ajudar, calma tia O cara que provavelmente pegou o seu cabelo no rosto de Lin perguntando como bem ele conhece a Daisy Fitzroy Não é ela a pessoa que estamos trabalhando para? Por que fato, é Vamos descobrir onde está esse clube de bom tempo Tá, galera Nós vamos ter que ir lá no clube agora No clube de bom, sei lá o que Mas antes da gente sair da loja do armeiro aqui Eu só quero conferir se meu áudio está legal porque eu estou com um headset novo Pra quem quiser saber meu headset é um É um Somic Somic G927 Beleza? Beleza, galera Eu vou deixar o áudio assim Dessa forma aí Se vocês quiserem que mudem Vocês, por favor, me digam Que aí Eu posso aumentar Minha voz Porque Esse microfone aqui Eu não posso fazer muita coisa Ele fica longe da minha boca Não tem jeito Vamos ver Parece que é por aqui mesmo, né? Antes vamos dar uma roubadinha Que porra de barulho é esse, cara? Lions, whose purpose is to keep order amongst the lesser creatures Então Você tem a calma Beleza Ai, caralho Sai correndo, sai correndo Sai correndo, sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Não tem coisa! Cada passo é como um gol, cara! Isso é o suficiente! Onde você vai? O que é isso? Música Morri. Nossa, que parte fo... Ela me arrastou pra cá, cara. Tá. Tá, bem melhor. Pô, galera, eu não sei o que pegou, hein. Eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu ali. Aumento o pente da carabina. Eu vou comprar isso aqui, cara. Eu vou comprar, vou comprar, comprei. E se ferra, cara. Tá, será que eu vou enfrentar esse cara novamente? Tem uma coisa ali, viu, cara. Como é que você está aí, cara? Não sei o que é que nós precisamos, cara. Ah, ele lá, cara. Essa arma aqui é brutal, cara. Ah, parece vulnerável, não é? Eu tenho amostra! Tá, me dá, me dá a coisa aí. Me dá. Porra, galera, eu não falei muito aqui, porque... Caralho! Equipamentos... Vamos ver o que eu ganhei aqui. Novas botas, visão em túnel. Ah, não. Não vou querer usar isso aqui, não, galera. Vou pegar, mas eu nem vou usar isso aqui. Caralho, olha que neve desgraçado, velho. Porra, que cara desgraçado, velho. Cara desgraçado da porra. Tá, tá, tá. Não sei como você mudou a sua sensação de isso. Tá, galera, eu vou roubar na alta esses caras aqui. Ah, ela roubou também, valeu. Vamos ver que eu posso pegar por aqui, galera. Eu tô olhando... Ah, não, velho. Tá, eu posso roubar os bolsos aqui das galera. Ah, velho, a gasla, cara. Eita. O que? Ele veio daquela poupança. Galera, isso aqui que nós acabamos de ouvir é... É um dos easter eggs. É uma banda aí, bem famosa aí, que eu esqueci qual é. É um dos easter eggs. Tipo assim, esse aqui não é um lugar que precisava de bife, sabe? Aí eu vim aqui e ouço essa música aí do lance. Vamos ver pra onde. Vamos pegar a assistência aqui do Ennery. Vamos correr lá. Pô, cara, esse jogo tá muito bom, hein, cara. Pô, cara. Pô, essa arma é brutal, ele tinha, cara. Ah, aqui que é o clube. Já chegamos no clube, galera. Pô, a ambientação é muito boa, cara. Olha essas musiquinhas, que coisa foda, cara. Nossa, muito bom, cara. Muito bom, curtinho, curtinho. Tá, me fudindo. Ah, faça isso, meu garoto. Você sabe, o melhor tipo de entrevista é o que o aplicante não sabe que ele está sendo evaluado. Tá, eu já sabia que eu estava, eu ia vir pra cá. Tá, eu não quero. Ah, eu não quero. Ah, eu não quero. Ah, labor, unrest is coming to it. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui pela minha carabina. Não, eu quero isso não. Ah, de carabina eu não posso comprar mais nada aqui, galera. Agora, Fitzroy tem o local todo arredado. Um homem como eu poderia ter uso de um velho Pinkerton como você. Vamos encontrar Shen Lin e saia da merda. Agora, tudo que eu tenho é que você terminar com o que você começou com. Não queria desesperar os outros. Os Estados Unidos, nosso primeiro candidato é um veteran de Peking. Agora, o que eles dizem sobre os soldados? Ah, esses caras ainda estão aqui, cara. Ah, esses caras ainda estão aqui, cara. Eu estou procurando. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Pegue-se! Você é uma pistola, The Witch! Uma pistola! Valeu! Um sacrifício para o nosso filho! É! 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 Esse jovem gol-getter é um antigo devoutor da Lady Comstock! Acabado sem a velha velha, eles não sabem o que fazer com eles próprios! Não agradeço! Para qualquer um! Para uma música! Cadê esse puto cara? Caramba! PORRA! PORRA! Eu não encontrei nada. Acabou! 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 Seu verdadeiro rival é um experto com o automata. Quero reivindicar toda a nossa segurança com máquinas. Agora eu tenho que procurar os corpos. Agora eu vou dar o meu filho crédito. Isso seria... Vamos ver o que eu compro aqui. Munição de carabina. Vou comprar. Vamos pro máximo aí. Munição de RPG eu nem vou comprar não. Valeu. Aqui tem uma escopeta, mas eu não quero. Ai! De onde? O que é isso? Meu objetivo é verdade. Como o meu olho é o que é. O que é isso? O que é isso? Ufa! Acercando todas as expectativas aqui, garoto. O que é isso, gimprante! É tudo que eu tenho! Felicidades, DeWitt! Você sabe, quando seu nome me surgiu, eu não estava muito seguro de que você fosse o cara para o trabalho. Mas agora, eu posso dizer com certeza que eu estava bem errado. Eu não estou interessado em seu trabalho, Fink. Agora, agora, eu sei tudo sobre sua família, Jonathan Fitzroy. Mas você realmente quer tomar sua oferta sobre a minha? Você sabe quantas pessoas iriam matar para ser o presidente da segurança? Segurança? Você é um chão difícil de fazer, Sr. DeWitt! Um chão difícil? Mas, eu te prometo... Eu vou pegar o que eu quero. O que será que vem agora, cara? Eu acho que é o caminho abaixo. Tá, parece que eu tenho uma saída aqui para baixo. Alguma coisa aqui para baixo que... Vai ser o nosso próximo destino, mas... Eu queria pegar outra arma, que essa aqui já está quase sem bala, cara. Vamos procurar outra arma aqui rapidão, galera. Essa aqui já está fudida na minha. Aproveitei e achei mais sal. Gostaria de saber onde está a sal. Eu não sei se vocês perceberam, galera, mas... Os corpos, eles somem depois de um tempo e viram... E viram uma caixinha ali, tipo essa caixinha aqui. Eles viram essa caixinha. Tem aquela máquina ali. Eu vou pegar essa metralhadora. Tem muito tempo que eu não uso metralhadora, né, cara? Vamos usar um pouquinho. As munições estão no máximo aqui. Vamos lá. Vou mudar para o raiozinho aqui, que eu... O raiozinho eu curto, hein, cara? Não dá para beber essas coisas aí. Eu queria pegar um negócio de vida, viu, cara? Tem o direito pegado lá em cima. Aí, ó. Uma laranja dentro do baldo aqui é tamanho, né, cara? Você é uma mulher moderna. É 1912. Vai ser em 2012 antes de eu estar interessada em um tipo de você. A morte para você! Vai, vem, vem. Vem, vadia. Vem, sua puta. Ah, não vem então, vadia. Ah, não vem então, vadia. Que isso, cara. Muito roubado esse negócio que eu peguei. Eu não tenho nem ideia o que que seja isso, galera. Que deixa os cara pegando... Deixa os cara na merda. Uma laranjinha aí. Mais dinheiro. Olha. Olha. Cela número 9. Então a gente tem que ir na cela número 9, né, cara? Tá, deve ter uma Gazua por aqui. Tem. Não, não tem. Jurava que ia ter uma Gazua por aqui por aqui porque tem isso aqui pra abrir, ó, cara. Eu preciso de uma Gazua por aqui. Vamos lá. Imagina se eu não tivesse. É, imagina se eu não tivesse Gazua, cara. É, imagina se eu não tivesse Gazua, cara. É, imagina se eu não tivesse Gazua, cara. Gazua é Lockpick, galera. Galera. É complicado julgar e ler as coisas. Por que? Porque de pessoas como eu. Pronto. Tô confundindo os botão de novo, galera, porque eu troquei e foi mal. Mas agora eu vou parar de confundir essa porra. Tá, vamos dar uma vasculhada no local aqui, cheio de mala aqui. É um código para um cipher. Um mensagem secreta da Vox Populi. Um código secreto. Um cipher deve estar em algum lugar. Elisabeth pode decodificar cifras que escondem compartimentos dos Vox Populi. Que são os negros. Os rebeldes, né? Os rebeldes negros. Encontrem a cifra e o seu livro de código corresponde ao tesouro secreto. Tá. Isso aqui parece ser coisas secundárias, é. Coisas opcionais. Tá. O que você pode decifrar aqui pra mim, cara? Por que nos abandonaste? Que porra, hein, cara. Que merda. Que merda. Ai, é isso aí, cara. Vou pegar essa porra louca aqui e ficar com essa... Ó, aqui eles fazem torturas, ó, galera. Esse aí é um cara até sendo torturado, galera. Pô, eles torturam os caras, velho, aqui. Olha que tenso. Puta que pariu, cara. Não quero pistola, não. Meu filho, esse revolvão aqui, viu, cara? Na boa. Esse revolvão aqui tira mil de dano. Tô cheio de merda aqui, cara. Pô, que puta arma do caralho, cara. Pô, devia ter mais bala pra essa merda, hein. É o Slate. Ele parece... Você tá certo. É o Slate, cara. Nossa, é o Slate, cara. Nossa, é o Slate, cara. Tá. Essa aqui é a sela número... Número 9, é aqui, mas vamos na número 8 aqui, né? Vamos na número 8 aproveitar que eu tenho muita lockpick, né, galera? Aí, ó, sabia que ia ter coisa boa. Chapéu Tempestade. Matar com o Beijo do Diabo, Choque Joey ou Cavalo Selvagem. Faz com que os efeitos passem para os inimigos próximos. Isso é roubado, cara. Isso é roubado. Deixa eu ver aqui meus equipamentos, galera. Vamos ver. Eu tô com o Chapéu do Desertor. Vamos ver o que ele faz. Quebrar o escudo aumenta a velocidade. Eu vou mudar um pouquinho pra esse aqui. Pronto, eu vou mudar um pouquinho pra esse aqui da Tempestade. Elizabeth, um pouco de ajuda? Agora abra o destino aqui que a gente precisa aí. Número 9. Tudo bem. Dewitt? Você é um lion. Mas você não pode me culpar por procurar meus próprios interesses, não é? É escuro aqui, hein, cara? Eu não sei se o Fitzroy chegou a chamar. Mas eu acho que você vai encontrar o seu negócio com ela. Ela chegou a fim. Lions, passe com lions, Dewitt. Não são hyenas. Pô, o tamanho... Esse ficou me desafiando aí, galera. Pô, aqui tá escuro, cara. Eu não quero aplicar brilho. Nossa, aqui tá muito escuro, cara. Que que é isso? Puts. Como é que eu vou fazer pra enxergar alguma coisa aqui, cara? Tô apertando o E pra lá e pra cá, galera. Tá, parece que não é aqui. Ah, peguei uma gazu aqui. Pô, cara. Não tem como acender esse lugar, não. Vamos ver se eu não posso acender com isso aqui, talvez. Sei lá. Ah! Ah, garoto! Ah, mataram o Shen Li, cara. Olha o que fizeram com o cara galera Caralho Esse povo ai galera O que você quer? O que você vê aqui? Deste ângulo? Morto A legislação Chung Lin Ele é um espelho Ele nunca foi morto É outra colombia Uma colombia diferente A mesma coroa Uma perspectiva diferente A cabeça A cabeça Viva Nós temos que ir A esta outra colombia É uma coisa É uma coisa Uma fenda para a outra colombia Mas como entrar aqui? Olha esses caras Se nós iremos para esta colombia Ele realmente não vai nos levar Ainda não vai nos levar Você tem que tentar abrir Essa fenda E esse povo ai galera Eles estavam no outro lado Esse povo ai eles são meio misteriosos Você lembra que eles nos deram Um beijo do diabo Eles não deram alguns Alguns vigores Eles nos ajudaram Algumas coisas Deram esse colar aqui pra ela Você lembra? Eu escolhi essa gaiola ai pra ela Eles parecem ser de outra dimensão Mas parecem que podem Eles sabem de alguma coisa Deixa eu abrir Abre ela Olha Não há sangue E não há corpo É outro mundo É outro mundo Booker Outra colombia Algo que me diz que Um arma morto Não é a única coisa Que muda Ah tá A gente tem A gente vai ajudar Ó Cadê? A gente vai encontrar o Shen Li Em outra dimensão galera Puta que pariu Vocês conseguem imaginar isso? Bom aqui não tem mais nada pra pegar Vocês viram que eu peguei essa metralhadora nova aqui Parece que tá rolando treta aqui na prisão Parece que tá rolando treta aqui na prisão Que foi a mesma cela que eu vi aquela hora Que foi a mesma cela que eu vi aquela hora Ó Ó Exatamente a mesma coisa Isso aqui Estranho cara Vamos voltar lá rápido Estranho cara Vamos voltar lá rápido E se tudo mais permanecer o mesmo Esses meninos Eu os matei Eles estavam mortos Não nesse mundo Ah eu matei eles Mas não nesse mundo Olha as nosas Eles estão Eles estão Eles estão Estranhos Estranhos Será que os mundos estão se colidindo Os universos galera Porra 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 Que foda esse jogo Não se lembra o que? Ser morto Eles lembram ser mortos? Como assim cara? Porra 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 Aqui está cheia Aqui está cheia galera Porra 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 O que está acontecendo? Porra 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 Aê, cara! Essa metralhadora aqui é lenta pra cacete, cara. Porra! Que foda, hein, cara! Ficou cabulosa essa parte aqui, cara. Não, não. Essa aí foi a que eu larguei, galera. Eu larguei no outro mundo e apareceu nesse aqui. Olha, essa máquina aqui já tá roubada, cara. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Munição de repetidora. Muito obrigado. Ah, eu quero. Ficou. Tá, vambora daqui logo, galera. Ah, que beleza. Bugou no chão. Ah, peguei. Um banheiro, cara. Mais energia, menos sal. Não. Não era se pegar menos energia. Menos sal. Mais energia, menos sal. Não. Vamos dar descarga nessa merda aqui, né, cara? É estranho. Aqui era pra ser a saída, não era? Ah, não, cara. A saída é lá em cima. Aqui tá a carabina que eu larguei aí. Eu vou pegar a carabina. A carabina é bem melhor, cara. Como é que eu subo lá pra cima, cara? RPG, não. Acho que ele sobe, cara. Pô, que jogo fera, cara. Tô muito impressionado com o desempenho desse jogo aqui, galera. O jogo, ele é... Ele é interativo. O jogo inteiro, saca, cara? Aqui era pra ter uns médicos. Como eu tô num outro mundo, né? Ela controla um monte de parada. Não, eu quero comprar nada aqui, não, cara. Eu gastei sal à toa, cara. Vocês viram que ali não me deu nada, né? O que que tem aqui pra pegar? Escopeta, nem tô afim. Escopeta eu não gostei muito, não. É, galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. É... Aí, no vídeo que vem, nós vamos até lá na... No armeiro, em outro universo, né, cara? No universo paralelo. É isso aí, cara. Quem gostou, dá o like favorito, me dá uma ajuda aí. Aí na descrição, tem... Tem... O Facebook, tudo bem. Se vocês quiserem receber as atualizações por lá, fiquem à vontade, beleza? Até a próxima, galera.